É verdade. Eu acho que isso aí, acho assim, toda modificação, ela acontece de uma maneira, você paga um preço por ela. Então, primeiro tem que se instalar uma situação de caos, vamos chamar assim, para que depois venha uma modificação. Nem sempre a primeira tentativa de modificação dá certo. A própria criação da Liga, ela foi feita uma tentativa, o Oscar comandou durante um período, um grupo tentou fazer uma liga independente, confrontou com a CBB, acabou não dando certo naquele momento, mas de toda maneira isso foi uma semente para a criação da hoje LNB, que toca o basquetebol brasileiro. Na própria seleção, acho que também a gente viveu esse momento de turbulência, quer dizer, esse momento onde a negativa de alguns jogadores deixava a seleção numa situação fragilizada, os jogadores que atendiam a convocação não eram tão enaltecidos como depois passou a ser, então era um momento de muita fragilidade. E com o basquete brasileiro, acho que aconteceu isso também. O campeonato, acho que eu tive a oportunidade de vivenciar, porque naquele momento eu estava no Coque Ribeirão, o campeonato brasileiro teve o seu primeiro jogo da final realizado, o que foi o Coque venceu o Franca dentro de Franca, saindo de um placar adverso de 25 pontos no primeiro tempo para virar o jogo e ganhar dentro de Franca, e a segunda partida não teve, por conta de uma ação judicial que o time de Brasília, naquela oportunidade, acessou a justiça comum, e através da justiça comum o campeonato foi paralisado. Aquilo ali, para mim, foi o ápice da coisa negativa. Naquele momento, eu pessoalmente até falei assim, eu dediquei minha vida inteira para o basquete e o basquete acabou. Para mim, naquele momento, falei, agora como é que nós vamos reerguer uma coisa de um campeonato que já foi difícil de ter a sua estrutura mudada, porque de Copa do Brasil jogada em um fim de semana, a gente passou a ter um campeonato nacional dentro das possibilidades técnicas do Brasil, era bom o campeonato brasileiro daquela época. Mas aí, com essa briga, com essa ação judicial, com a paralisação do campeonato, parece que todo mundo pegou o basquete, jogou na lata do lixo e não ia sair nunca mais dali. Então, foi um momento muito difícil. E eu acho que se não fosse a criação da Liga Nacional de Basquete, a própria CBB naquele momento, talvez fosse muito difícil ela conseguir sair. Porque aí houve a lucidez dos dirigentes de ver que era um momento muito conturbado para a Confederação, sozinha, precisava de um fato novo. Se fosse a própria Confederação naquele momento falar, não, vou reerguer o basquete, eu acho que seria um caminho dificílimo. Mas aí veio um fato novo, quer dizer, uma criação de uma Liga, ela surgiu, tipo, com a conta zerada, outras pessoas, outro comando, e a partir dali, sim, o basquete, acho que até as coisas acabaram entrando no lugar. Ou seja, a Confederação passou a cuidar de seleções, que é o dever da Confederação, o desenvolvimento do basquete de um modo geral, e cuidar das seleções, que não é pouca coisa. Porque você tem a seleção masculina, a seleção feminina, os times adultos e as categorias de base. Então é um trabalho árduo. E aí a Confederação se dedicou exclusivamente a esse trabalho. E o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato importantíssimo para o desenvolvimento da modalidade, passou a ser responsabilidade exclusiva de uma Liga, que é dirigida pelos clubes, ou seja, dos envolvidos que jogam. Então o que acabou? Os problemas que antes eram resolvidos por alguns dirigentes e não eram divididos com os participantes, passaram a ser divididos e resolvidos de uma forma diferente, com uma gestão diferente. Os problemas são os mesmos. Aí você passa a ter um campeonato com os mesmos jogadores, os mesmos times, os mesmos árbitros, a mesma modalidade, mas jogado de uma maneira totalmente diferente. Então mudou a gestão e mudou a cabeça de todo mundo. Então mudou a cabeça de todo mundo.